15h54, começar a girar aí as nossas equipes de repórteres pelo Paraná, começando aqui pela capital, conversar com Pedro Talim ao vivo no RIC Notícias G, porque ladrões causaram um acidente para roubar um malote com dinheiro, ponta grossa nos campos gerais. Pedro, teve... a gente conseguiu imagens de câmeras de segurança, né, que flagraram esse momento. Conta pra gente. Isso mesmo, Ana. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Tem sim as imagens, e as imagens impressionam bastante. Os suspeitos, como estavam no carro, bordou e já batem de frente com o carro branco, onde estavam as vítimas. Eles já descem ali prontos para fazer este roubo. Inclusive, armados, um deles aponta a arma para as vítimas, tira os dois do carro e aí começa a procurar ali esse malote, até que encontra. Cerca de 35 mil reais estavam ali nesse carro. Esse dinheiro, segundo as vítimas, seria depositado no banco, por isso eles estavam ali com toda esta quantia. A polícia seguiu a investigação porque alguns fatos chamam a atenção. Eles abandonaram o carro, o bordou. Eles deixaram lá e pegaram uma moto que já estava no local, estacionada, aparentemente pronta para esta fuga. Eles sobem na moto e fogem. A polícia seguiu investigando, este carro tem o chassi adulterado, então ele possivelmente é um carro de roubo ou de furto. A polícia investiga também essa situação e já conseguiu chegar até um dos suspeitos, que estava em casa e estava com um capacete muito parecido com o que foi utilizado neste roubo, neste assalto. Ele disse que não tem moto há muito tempo, por isso a polícia não encontrou esta moto, mas aí, Ana, ele não soube explicar por que ele tinha um capacete, já que ele não tinha moto há bastante tempo. Ele foi preso, então, e as investigações continuam para chegar até essa outra pessoa, esse outro suspeito, já que com o primeiro que foi preso, não foi encontrado dinheiro, foi encontrado cerca de R$ 800 apenas. Então, tem esse malote aí que pode ter sido usado ou não, mas a polícia segue investigando para encontrar o outro criminoso e, possivelmente, também o destino, para que foi utilizado esse dinheiro, se é que ele já foi utilizado. E a gente acompanha também, claro. Obrigada, viu, Pedro? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Bom trabalho.